Você, associado do Santos, que quer concorrer a uma chapa no Conselho do Clube, você quer ser conselheiro do Santos nas eleições de 6 de dezembro, você tem de ir já providenciando a sua inscrição. Você pode pegar a ficha no site do Santos e imprimir no item candidatos dos santosfc.com.br barra eleições 2014. Você pode retirar a ficha na Secretaria Social do Santos, na Vila Belmiro, ou na subsede de São Paulo. Até 20 dias antes, os coordenadores das chapas devem entregar o material todo na Secretaria Social do Santos. Então, você não pode perder tempo se você quer concorrer. Se você tem mais de 5 anos de associação e mais de 18 anos de idade, você já está apto a ser conselheiro do Santos, ou pelo menos disputar uma vaga no Conselho nas eleições desse ano. Participe, fortaleça a democracia do clube com a sua participação.